Fala pessoal, eu sou a Sofia Abraão e o Telecine me deu uma árdua tarefa de escolher o meu top 3 dos filmes prediletes da programação. Gente, é difícil porque eu amo cinema, meu tempo livre é pra filmes, então fica aí o meu top 3. O meu terceiro lugar ficou pro Conde de Monte Cristo. Uma longa e maravilhosa vida. Uma história de superação, é um filme bem eletrizante. Eu revi esses dias e pra quem gosta de filme de época, então, uma super dica. O meu segundo lugar ficou pra Rayman. É um filme incrível, mega emocionante. O personagem Rayman é interpretado pelo Dustin Hoffman, que é um dos meus atores prediletos de Hollywood. E o Tom Cruise tá incrível também, gente. É um filme lindo, imperdível. Assista. O Raymond Heyman expressou-se, ou provavelmente até entender as suas próprias emoções de uma forma tradicional. Ah, Rayman, Rayman! Você nunca, nunca toucha o steering wheel quando eu estou driving, você me ouve? Em primeiro lugar, eu elegi Kill Bill, parte 1. Então, eu acho que é um pouco tarde para uma desculpa, hein? Você supostou, corretamente. Eu sou apaixonada por tudo, pela atuação, pelo roteiro, pela direção. Tem uma cena que é uma trama que tá lutando com toda a máfia japonesa, com a Lucy Liu, com todo mundo. É uma cena épica, marcou o cinema pra mim. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção. São três filmes que eu amo e eu espero que vocês gostem também. E todos estão disponíveis no Telecine Play. Um super beijo. Um super beijo.